Música Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Armazen Ux TV. A folia já invadiu diversos estados do Brasil, mas ela só chega em Caxias do Sul sexta e sábado. É sobre o Carnaval de Rua da Cidade que a gente fala no programa de hoje. Mas antes da gente cair no samba, é hora de atualizar a sua agenda com os principais eventos culturais aqui da Serra. Música O vagão recebe um tributo a Kings of Leon e Strokes, sexta em Caxias, shows de Five Kicks e Santa Casa Velha. O bar abre às 11 horas da noite e os ingressos custam 20 reais. Sábado e domingo rola a apresentação da peça Um por Todos em Caxias. Sessões às 7 da noite no sábado, no bairro Cidade Nova, e às 5 da tarde no domingo, na Praça Dante Alighieri. A entrada é franca. A APAC de Flores da Cunha promove a primeira edição do Cavoca Festival. Seis bandas fazem show a partir das 2 horas da tarde, no dia 21 de fevereiro. O evento acontece no Camping da Vindima, Alberto Maccioni, e a entrada é franca. O filme Meu Malvado Favorito chega ao teatro em Caxias, no dia 8 de março. A apresentação inicia às 4 horas da tarde, no Ux Teatro. Os ingressos custam 40 reais e estão à venda na Papirus Toys e na Gira e Pula. Crianças, estudantes e idosos pagam 20 reais. Música Pela primeira vez na história, a Rua Plácido de Castro recebe o Carnaval de Rua de Caxias do Sul. E a gente aqui no Armazém recebe a Corte do Carnaval. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigado. Vamos começar com a expectativa de vocês, já que o Carnaval está chegando sexta e sábado. Vamos começar pelo julho. É uma expectativa muito grande, né? A Plácido recebendo o Carnaval esse ano é uma rua ampla, né? Que ela vai estar com várias modernidades, vamos dizer, para a escola evoluir na avenida. Ela tem menos fios no percurso da rua. Então, que as escolas podem fazer alegorias maiores, mais bonitas, mais com movimentação também, para um espetáculo mais bonito para as pessoas que vão estar assistindo nesses dois dias de Carnaval. E para a gente é uma expectativa muito grande, né? Para mim é o segundo ano já que eu assisto e eu acho que vai ser bem diferente, bem legal para mim, porque eu assisti na Sinimboa no passado e esse ano na Plácido, então vai ser uma coisa totalmente diferente, né? Vamos ver as diferenças agora. Meninas, e a expectativa de vocês? Para mim a expectativa é grande, né? No primeiro ano podendo ver todas as escolas, assim. Claro, a gente vai estrear a Plácido, né? Também que já é uma grande coisa. E eu acho que lá também é bem melhor, assim, como o Gílio falou, é largo, não tem tantos fios, a gente vai poder ver mesmo qual é a evolução das escolas de samba. E é um lugar bom, né? Então acho que vai ser bem legal mesmo. Bom, a expectativa está muito grande, a ansiedade está mil, coração, então nem se fale, né? E eu acho que vai ser bem legal, até porque não vai interferir tanto no trânsito da cidade, né? Então, para mim vai ser ótimo desfilar na Plácido. Jennifer? Para mim também a expectativa está sendo bem grande, pelo fato de que tem escolas também que estão aí ensaindo desde junho para chegar nos dois dias do Carnaval e fazer o melhor para mostrar para o público, né? Também perante a estrutura da Plácido, para ela ser uma rua mais larga, agora bem reta, não vai interferir tanto na evolução pelo fato dos carros alegóricos poderem ser maiores. E o espetáculo com certeza vai ser totalmente diferente e eu tenho certeza que vai impressionar o público. Agora eu quero saber como as escolas de vocês estão se preparando para esses dois grandes dias. Vamos lá. A gente, eu no começo não estava com muito, né? A gente não tem tanto contato, mas eu, pelo que eu vejo assim, estão a mil, né? Porque imagina, dois dias faltando, então é correria agora fazer carreira egórica. Últimos detalhes. Últimos detalhes, final assim. Qual é a escola que você integra? Eu sou a da filha de Chabel. Ah, muito bem. Você? Na escola Mancha Verde. Campeã. Atual campeã do Carnaval. Estão sendo desde junho, então sem desconsiderar as outras escolas, claro, mas eu espero que seja dado por mérito de merecimento, porque eu tenho certeza que todas estão se esforçando e tentando dar o seu melhor para fazer bonito na avenida. Tanto que todas estão aí competindo e ajudando umas às outras, isso que é o mais importante no Carnaval, que é a união, né? É verdade. Priscila? Minha escola Protegidos da Princesa, vice-campeã, eu acredito que estão todos ansiosos, né? Porque faltando dois dias para o Carnaval, últimos detalhes, então eu acho que está mil no barracão. Assim como a gente, acho que o pessoal também está mega ansioso para isso. Com certeza. Júlio? Bom, a minha gramiação, esse ano ela não vai para a avenida, que é a Imperatriz do Vale, né? Então, como já no passado já era a Rei Momo do Carnaval, eu acompanhei menos e esse ano menos ainda. Então, essa escola, ela não vai para a avenida esse ano, mas ano que vem ela volta, a presidente teve problemas de saúde, enfim, ela não vai poder ir para a avenida esse ano. Mas a tua diversão é garantida. Com certeza, mas na verdade eu me divirto com todas as escolas, né? Gente, vamos só lembrar onde os ingressos estão sendo vendidos e os valores? Os ingressos estão sendo vendidos na Casa da Cultura, o horário de venda é das nove ao meio-dia, da uma e meia às dezoito e na sexta-feira é a cinco reais o valor dos ingressos das arquibancadas e no sábado a dez reais. E também na sexta-feira, depois das dezoito horas, na Avenida Plácio de Castro também vai estar sendo vendidos os ingressos, como no sábado também. Lá na hora também. Isso, na hora tem ingressos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês no armazém. A gente agradece. A gente deseja um ótimo carnaval para vocês, para as escolas de vocês, para vocês aproveitarem como corte aí mais um pouquinho do carnaval. Obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas é claro que a gente vai terminar com samba. A gente se vê numa próxima, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a vida! A vida em sua marcação, no Egito põe o sol, inteligência e razão, em oro, manifestou o poder, ó falcão, sol e lua, nos olhos desse ser, sabedoria e devoção. Caminhando lado a lado, mistério da vida, segredos da fé, divino, sagrado, no renascimento, A busca do conhecimento, tantos mistérios para desbravar a luz da ciência. Se liga, se liga! O homem entender sua existência, levanta a mão, segue o compasso, vai na batida que alega o coração, é samba na veia, é puro swing. E no balanço a avenida sai do chão, levanta a mão, segue o compasso, vai na batida que alega o coração, é samba na veia, é puro swing. E no balanço a avenida sai do chão, máquina, máquina da vida, faz viver um outro ser, através da doação. Que lindo! Palco do amor, será que a alma fica em nosso coração? É que é! Sempre cabe mais um, quem eu gosto guardo lá, é se ferir...